Pensadores da Nova Esquerda Roger Scruton Uma discussão crítica de 14 autores da Nova Esquerda E.P. Thompson Ronald Dorkin Michael Facot R.D. Leib Raymond Williams Rudolf Bari Antônio Gramsci Louis Althusser Emmanuel Wauerstein Jugar Haberman Ferry Anderson Georg Lukacs J.K. Galbraith E Jan Paul Sartre Roger Scruton É uma pedra no sapato da ideologia politicamente correta Revista Veja Prefácio Os capítulos a seguir foram publicados originalmente como ensaios independentes na The Syrisbury Review. Eu os corrigi quando necessário e a eles adicionei uma introdução, uma conclusão e um capítulo, número 5, cujo texto fora publicado na The Cabrage Review. Espero que este livro seja útil àqueles que, como eu, acharam os escritos da Nova Esquerda, ao mesmo tempo desafiadores e irritantes, e que desejem saber que diferença fizeram no meio intelectual. Tirei grande proveito dos debates com David J. Levy, Zdenek Vazisek, Ari A. Day Grant e Vaclav Belohadsky, e da divergência ardorosa de Andrea Kristofiddle, que também forneceu uma inestimável contribuição bibliográfica. Dedico o resultado deste trabalho aos amigos que, por viverem em lugares do mundo onde a esquerda ancestral triunfou, não puderam ser nomeados. Londres Páscoa de 1985 Roger Scruton Ira Scruton Cliente A et mangala da história de Rodrigo sellor